Uma vida de festas e muita ostentação Pelo menos três bancos foram lesados sem saber de nada O lucro dos últimos cinco meses ultrapassou dois bilhões de reais E elas tentam, tentam mesmo, chama minha atenção E elas gostam mesmo, de se envolver com os vilão Nós faz elas sentir o prazer, adrenalina e ambição Sabe que o foco do bonde é uma lote, a meta dos mano é virar patrão Nossa quadrilha tem só o menor shake, do mais bolado até estelionatário Agilidade de alta voltagem, especialista em assalto milionário Tamo portando o melhor celular, ligo o time e bifa no bolso rádio Tira foto, chavia no tudão, foi tão prata com o tambor carregado Vida bandida cheia de maldade, poucos amigos pra contar nos dedos Transparência é só realidade, por isso eu prefiro contar dinheiro Desde menor não confio em ninguém, aqui noventa e nove não é cem Amigo de copo tem um montão, cai no sofrimento pra ver quem é quem Palho 04 com os bancos lá embaixo, olho gordo tá pousado em mim Pra clariar meu dia eu dou uns tragos, só batendo na minha lente rubi E a aparência dos menor não nega, deixa na cara que nós é o torro Calça da irmã e capólo da bronx, pisando fofo no novo pró 8 Nós coloca o cordãozão no pescoço, combinando com as dedeiras no dedo Donzela se afoga no meu perfume, fragancia de bandido é dinheiro 4k no bolso pra gastar a toa, só de peão vou colar lá no shopping Entrei na loja da River Imports e saí todo trajado de óculos Igual um monte de costume, os menor anda chique Saca da sua, e paga a vista, 2k eu usei pra pagar meus kits Outro 2k comia, balconista, recado pros parasita de espina Que fica pousado na minha vida Bate de frente com os menor bolado, que você vai sentir a nossa ilha Trata no dente, prata no oitão, time dos time, é o arsenal A irmã nosso bonde tem coleção, pistola com a trava digital No baile funk é só nome na lista, e no camarote é só presença viva Tamo comendo as melhores mulheres, sempre bebendo os melhores whisky Segunda-feira nós tomando whisky, os bico nem tem de nada pousado Segunda-feira pra nós é domingo, e domingo pra nós é feriado Playboy fica atacado com os menor, nossa firma é quadrilha do dinheiro Agora pergunta quem que elas quer, se é os comédios ou se é os maloqueiros E elas tentam, tentam mesmo, chamam minha atenção E elas gostam mesmo, de se envolver com os vilão Nós faz elas sentir o prazer, adrenalina e ambição Sabe que o foco do bonde é um malote, a meta dos mano é virar patrão Tenta mesmo, chamam minha atenção E elas gostam mesmo, de se envolver com os vilão Nós faz elas sentir o prazer, adrenalina e ambição Sabe que o foco do bonde é um malote, a meta dos mano é virar patrão Patrão, patrão, patrão Patrão, patrão